Presidenta Dilma Rousseff anuncia o nome do novo Ministro da Cultura, R$ 788. Esse é o valor do novo salário mínimo que passa a valer a partir de 1º de janeiro. E veja também prorrogada a ação das Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em 2014, ProUni concede mais de 306 mil bolsas de estudo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi anunciado agora há pouco o nome de mais um novo ministro que fará parte da equipe que auxiliará a presidenta Dilma Rousseff em 2015. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff anunciou por meio de nota agora há pouco o nome do sociólogo Juca Ferreira como novo Ministro da Cultura para o segundo mandato dela. Ela agradeceu a dedicação de Ana Cristina Cunha, ministra interina da pasta. Atualmente, Juca Ferreira é secretário de Cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo. E ele já foi ministro da Cultura durante o governo Lula. A posse dele está marcada para o dia 1º de janeiro, juntamente com os outros ministros já anunciados, e depois da posse da própria presidenta Dilma Rousseff. Amanhã, ela deve anunciar os demais ministros que vão compor a equipe dela para o segundo mandato. Aline. Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo. 2014 fecha com um recorde do ProUni, o programa Universidade para Todos. Foram concedidas mais de 306 mil bolsas integrais e parciais para que estudantes de escola pública fizessem o curso superior em instituições privadas. Esse é o maior número de bolsas criadas pelo programa no período de um ano. Em 2015, Camila, de 19 anos, vai cursar o terceiro semestre de Direito em uma universidade privada na cidade de Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília. Desde o início deste ano, Camila é bolsista do programa Universidade para Todos, o ProUni. A jovem conseguiu o benefício a partir da boa nota que tirou no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2013. Agora, Camila tem a mensalidade da faculdade de R$ 1.500,00, paga integralmente. Graças ao ProUni, muita gente tem acesso à universidade agora e tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho um pouco melhor, sem ter que pagar depois e poder evoluir bastante e contribuir para o crescimento do país também. Em janeiro, o programa Universidade para Todos vai completar 10 anos. De 2005 a 2013, foram mais de 1 milhão e 200 mil estudantes inseridos em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, com pagamento de bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Neste período, foram concedidas mais de 873 mil bolsas integrais e cerca de 400 mil bolsas parciais, o que representam 31% das pessoas beneficiadas. O programa é dirigido a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas integrais de instituições particulares. Somente em 2014, o ProUni ofereceu cerca de 306.700 bolsas integrais e parciais a estudantes do ensino superior de todo o país. Este número representa recorde anual de bolsas concedidas pelo ProUni desde que foi criado em 2005. Em quase 10 anos, o programa que tem o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil tem mudado histórias dos bolsistas. Quem confirma é a própria Camila. Eu conheço muita gente, no mesmo curso que eu, em outros cursos, muita gente fazendo pelo ProUni. Muita gente que teve acesso à universidade graças ao ProUni. R$ 788. Esse é o valor do novo salário mínimo que passa a valer a partir de 1º de janeiro. O reajuste foi de 8,8% em relação ao salário mínimo atual, de R$ 724. O cálculo do aumento considera a inflação do ano mais o crescimento da economia de dois anos atrás. A variação do ProUni, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, também é considerada para que se tenha um aumento real. Os integrantes das Forças Armadas que atuam no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, vão ficar mais tempo na área. A decisão atende a um pedido do governo do Estado. Cerca de 2.500 homens das Forças Armadas vão permanecer no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por mais três meses, para garantir a segurança na área. A decisão atende pedido do governo do Estado. A partir de abril do ano que vem, começa um período de transição. Essa transição implicará numa redução gradativa do efetivo das Forças Armadas e na assunção de áreas da Maré pela própria Polícia do Estado do Rio de Janeiro. As tropas federais atuam desde abril de 2014 na região, que vai receber unidades de Polícia Pacificadora. A expectativa é que as tropas federais que atuam no Complexo da Maré sejam totalmente substituídas por policiais militares até junho do ano que vem. E foi inaugurado hoje, em Goiânia, Goiás, mais um centro integrado de comando e controle. Os 12 estados que sediaram os Jogos da Copa do Mundo já contam com centros de monitoramento para ações na área de segurança pública. Goiás é o primeiro estado a aderir à proposta de implementação nacional dos centros. Ao todo, foram investidos cerca de 10 milhões de reais, sendo que 3 milhões de reais são do Ministério da Justiça. 291 projetos de organizações da agricultura familiar selecionados vão receber investimentos de 13 milhões de reais. A lista foi divulgada hoje. Os recursos serão usados para compra de equipamentos e veículos, reformas e melhorias no campo. A ideia é qualificar trabalhadores e garantir a comercialização dos produtos das associações e cooperativas. Agricultores familiares de 24 estados brasileiros vão ser beneficiados. Esta parceria a Fundo Perdido permite que essas organizações possam adquirir equipamentos como despoupadeiras, freezers, uma série de equipamentos que são de agroindústria e que vão dar qualidade ao produto acabado que a agricultura familiar vai seguir fornecendo. Para saber quais as associações foram selecionadas e os valores, acesse o site www.conab.gov.br. Casa própria, ter acesso a atendimento médico e a educação de qualidade. Vamos ver agora o que foi feito este ano para promover essas conquistas que têm reduzido as desigualdades no país. No Brasil, o número de pessoas que não têm a casa própria está em queda nos últimos anos. Entre 2009 e 2012, a redução foi de 8%. Entre as ações para garantir a moradia do brasileiro está o Minha Casa Minha Vida. Até agora foram investidos aproximadamente 230 bilhões de reais. Desde 2009, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas já foram atendidas. Uma delas é Elisarda, que depois de 30 anos tentando comprar um imóvel, conseguiu realizar o sonho. No início eu morei de aluguel, depois eu fui morar numa casa de uma amiga minha de favores. Quando eu morei lá, acho que 12 anos, até que eu recebi meu apartamento. Eu entrei em pânico, fiquei eufórica, fiquei muito feliz. Em julho, foi anunciada a terceira etapa do programa. A meta é contratar 3 milhões de casas a partir de 2015. É possível contratar agora 3 milhões de moradias. 3 milhões de moradias. Porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo o subsídio quase integral. Outra política de combate à desigualdade social é o programa Mais Médicos, que leva atendimento de saúde às áreas mais distantes dos grandes centros e onde há maior carência por profissionais de saúde. Já são mais de 14 mil médicos no programa. Em 2014, 50 milhões de brasileiros foram atendidos em quase 3.800 municípios e 34 distritos indígenas. Em todo o país, o número de consultas da atenção básica aumentou 35%. Nós conseguimos resolver entre 80 e 85% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Lá no posto de saúde, onde a pessoa vive, sem a necessidade dela disputar a vaga no pronto-socorro do hospital da Santa Casa, com aquele paciente mais grave, que efetivamente precisa estar dentro de um hospital para poder fazer o exame complementar, para poder ser atendido lá no centro cirúrgico, na estrutura de urgência, até mesmo na UTI. Então, a atenção básica bem feita, ela muda a realidade da saúde da população. E é isso que está acontecendo em todo o Brasil, com o programa Mais Médicos para o Brasil. Temos uma equipe de saúde, onde damos a atenção ótima para eles e vamos conhecendo a sua família, não só a pessoa, o meio onde ele mora, todas as condições de moradia. O posto de saúde é uma excelente ideia, porque você já pensou se fosse todo mundo para o hospital. O programa também prevê investimento na formação de médicos, com a criação de 11.500 vagas de graduação até 2017 e 12.400 vagas de especialização até 2018. Em setembro, foi anunciada a criação de novos cursos de medicina em 11 estados. Até 2026, a expectativa é chegar a 600 mil profissionais formados. E em junho, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o novo Plano Nacional de Educação. Entre as 20 metas, estão a erradicação do analfabetismo, além da ampliação dos investimentos em educação para 7% do PIB nos próximos 5 anos. Em 10 anos, o valor deve chegar a 10% do PIB. A educação é o duplo caminho para a manutenção da redução da desigualdade e para a entrada no mundo do conhecimento, da pesquisa científica e tecnológica e da inovação. Foi em nome dessa prioridade que nós, em parceria com todos vocês aqui, destinamos 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para educação. O plano determina ao país que a gente precisa ampliar o acesso à educação e precisa também oferecer educação de qualidade para todos. O plano também prevê o aumento da educação em tempo integral, atingindo 25% das matrículas em 2024. Atualmente, as escolas que participam do programa Mais Educação já ampliam a jornada escolar para pelo menos 7 horas por dia. Quando eu saia da escola, eu só ia para casa, comia, dormia e andava de skate. Agora, agora eu vou para a escola, às vezes aqui tem documentários, tem filmes. O Plano Nacional de Educação também tem como meta ampliar a oferta de educação infantil em creches. No mínimo, 50% das crianças de até 3 anos devem ser atendidas. Outra ação foi o lançamento em junho da segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras. Serão mais 100 mil bolsas para todos os jovens brasileiros que passarem que passarem e se classificarem a partir do processo da seleção e da proficiência numa língua. Nós estamos abrindo o horizonte dos nossos jovens e das nossas jovens. E neste ano, quase 4.500 quilômetros de rodovias foram concedidos para a iniciativa privada. Confira o balanço na reportagem. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, os leilões tiveram muitas empresas participantes. E com isso, os valores que serão cobrados nos pedágios serão 50% menores do que a tarifa teto estabelecida no edital. Esta via, a BR-040, está desde abril deste ano sob a gestão da concessionária. São mais de 900 quilômetros de rodovia entre Brasília e Juiz de Fora que estão recebendo ações de conservação, recuperação e engenharia do tráfego para melhorar o tempo de viagem na região e trazer mais segurança para motoristas e passageiros. Além disso, os usuários contam com 21 postos, 24 horas, com serviços como atendimento médico de emergência e socorro mecânico de graça. Você tem rodovias mais seguras, você vai ter uma rodovia com uma quantidade de obra necessária. E aí a gente fala de duplicação, trevo, passarela, são obras importantes para que a rodovia fique segura. Em 2014, foram iniciados 470 quilômetros de obras de duplicação. Os contratos assinados estabelecem que entre 2015 e 2018, as concessionárias devem duplicar mais de 5 mil quilômetros. A gente tem a obrigação da concessionária, antes de cobrar o pedágio, dela duplicar 10% da rodovia. Isso é um grande avanço porque a gente sabe que rodovia duplicada é rodovia segura. Foram publicadas agora há pouco as novas regras anunciadas ontem para a concessão do abono salarial, seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-defeso. Ao vivo do Ministério da Fazenda, o repórter Paulo Lassalvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. É isso mesmo. As duas medidas provisórias com as mudanças nesses cinco benefícios sociais foram assinadas pela presidenta Dilma Rousseff no decorrer dessa terça-feira e publicadas por volta das 7h30 da noite em edição extra no Diário Oficial da União. Quando as medidas provisórias são publicadas no Diário Oficial da União, elas já passam a valer como lei, no período de quatro meses, no qual elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional, se não perdem a validade. Ou seja, essas novas regras já estão valendo. Mas os técnicos do Ministério da Fazenda, Trabalho e Previdência Social detalharam aqui no Ministério da Fazenda que essas novas regras em relação a esses cinco benefícios sociais, elas vão ter que cumprir um prazo para serem colocadas em prática. Isso porque o governo federal vai ter que adaptar os seus sistemas de pagamentos em relação a esses cinco benefícios sociais. Eu vou dar três exemplos. O novo abono salarial vai ser pago ao trabalhador a partir de agosto de 2015. Já o novo seguro-desemprego vai ser pago ao trabalhador a partir de 60 dias, daqui a 60 dias. E o novo seguro-defeso para o pescador artesanal vai ser pago daqui a 90 dias. Uma outra mudança diz respeito no caso de um companheiro ou companheira que foi condenado pela Justiça por conta do crime doloso, do homicídio doloso, naquele em que ele teve intenção de matar a partir dessas novas alterações no caso da pensão por morte. Esse companheiro ou companheira condenados pela Justiça, pelo homicídio doloso, não vão receber mais a pensão por morte. Isso ocorria até hoje, até a publicação dessas novas alterações no Diário Oficial da União. Acompanhe agora como ficam as mudanças em relação ao auxílio saúde e em relação à pensão por morte. Dos cinco benefícios trabalhistas que passam a ter novas regras, dois deles são o auxílio doença e a pensão por morte. Para quem já recebe a pensão por morte, o benefício funciona assim. O viúvo ou a viúva e os filhos têm direito à pensão no valor integral e o benefício é vitalício, ou seja, para toda a vida. Com as mudanças, a pensão por morte vai ficar assim. O viúvo ou a viúva têm direito à pensão, mas só depois de dois anos de casamento ou união estável. O valor passa a ser de 50% do que era recolhido à Previdência Social, mais 10% por cada filho do casal. E o benefício só é para toda a vida, para o viúvo ou viúva que tem 44 anos ou mais. Quem tem até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos que variam de 3 a 15 anos. As alterações não se aplicam a quem já recebe. É fundamental esclarecer isso. Não se aplica a quem já recebe. Isso vale para todos os programas. Quem já recebe, recebe. Quem se aposentou e quem recebeu a pensão por morte já está recebendo benefício. A lei não retroage para prejudicar. É daqui para frente. As mudanças são para frente. Em 2006, a pensão por morte custou R$ 39 bilhões à Previdência Social. No ano passado, os gastos com benefício saltaram para R$ 86,5 bilhões, o que representou 3,2% dos bens e riquezas produzidas pelo país. Esse valor é maior do que o Chile gasta com o mesmo benefício, que é de 2,8% do PIB. Adequar os gastos do Brasil aos padrões internacionais foi um dos motivos que levou o governo a propor novas regras para concessão de benefícios sociais. O outro motivo é garantir que a Previdência Social seja sustentável no futuro. A minha estimativa preliminar é que todas as medidas em conjunto gerem uma redução de despesas de cerca de R$ 18 bilhões por ano a preços de 2015. Ou seja, uma economia de gasto primário de cerca de 0,3% do PIB estimado para o próximo ano. As regras para a concessão do auxílio-doença também vão mudar. Hoje o empregador paga 15 dias do salário do empregado afastado e o INSS fica responsável pelo restante do tempo. Com a alteração, o empregador vai pagar os 30 primeiros dias de afastamento do funcionário e o INSS o restante do valor. Mas esse pagamento, que hoje é de 70% do valor do salário, também vai ter um limite. O FAT vai passar a ser a média dos últimos 12 meses de salário recebido. O FAT e a Previdência é um patrimônio de todos. Se nós não tivermos sustentabilidade na Previdência, as futuras gerações vão pagar um preço muito caro. Porque a população está envelhecendo, nós estamos terminando a era do ouro previdenciária, que é o bônus demográfico. E nós precisamos olhar para as próximas décadas, para os nossos filhos, no meu caso, para as minhas netas. Nós precisamos olhar de forma sustentável. E nós convidamos você para a cobertura da TV NBR na posse presidencial no dia 1º de janeiro. Boletins ao vivo, de hora em hora, a partir das 8 da manhã, de vários pontos da Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília. E a 1h30 da tarde, a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff, com reportagens especiais e convidados aqui no estúdio. Você pode participar enviando comentários, fotos e vídeos pelas redes sociais. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!